Party soft, baby no hotin, no hotin Desse jeito o Renato fica louco, miga Ele já tá aquecendo o grútil Será que ele quer tropiar hoje? Meu sonho é ele me dar uma motona mil cilindradas Me chamou, miga? Chamei, bebê! Vem, só bota! Calma, deixa eu ver se o produto vale uma moto mil cilindradas Olha, quem ganha a moto é você, mas quem dá o grau sou eu, viu? Vai ser uma bombada pra cada cilindrada, bora! Vai, novinho, que delícia! Ai, Renato! Ai, tá doendo! Ai! Que é isso? Tô todo assado! Não vou precisar nem fazer força pra cagar É só abrir as pernas, ué! Pensa na moto, miga! Uhul, novinho! Pronto pro segundo round? Tá maluco? Por quê? Eu só dei cem bombadas! Se você parar agora, vai ganhar uma pop 100! Meu topo vai virar uma leiteira! Com cem bombadas ele chora! Então eu vou ter que fazer dez vezes? É, gente! Parece que eu vou ter que contentar com a CB300! Não Brasil! É, gente! Então, vamos pra aqui!